Aplausos 40 dias no deserto ele se consagrou Por onde ele passava mostrava o seu amor Se eu falasse na língua dos anjos e eu safati assim Se eu não tiver o dom do amor tudo isso nada vale Ame o seu próximo e ajude a seu irmão Dê força alcançado e pegue a salvação Cria que você é a luz do mundo sangue bom Descruze os seus braços não fique parado não Temos que resgatar os que estão na perdição Então pare, pense, escute esse refrão Jesus me ama, ele te ama também Trabalha pra aqueles que querem fazer o bem, fazer o bem É nós que tá Vem com nós Eu quero ouvir Jesus me ama, ele te ama Vamos começar declarando que Jesus nos ama, não? É desse jeito que é No back vocal, Marcia Santos Vem com nós Jesus me ama, ele te ama também Trabalha pra aqueles que querem fazer o bem O leão de Judá, a raiz de Davi, o único digno de ser louvado por ti A sua boca Tem poder na oração Então clame ao Deus da provisão Está passando por pelejo ou por tripulação Ore um pouco mais e não desista da missão Você pode estar ferido, mas não está morto não A árvore que dá coito pode crer É perseguida, pois aquele que nada faz Abre a boca e só critica Seja uma árvore que dê frutos pro Senhor Para que dos seus caros venham dar frutos de amor É na sua perseverança que você mostra o seu valor Então siga o exemplo do nosso rei e o salvador Mesmo estando ferido, ele os perdoou Pai, os perdoa, pois não sabe o que fazem No coração do homem, infelizmente há muita maldade Infelizmente há muita maldade Infelizmente há muita maldade Desse jeito, parceiro No final é sempre a mãe que chora, tá ligado? Foi, meu filho Rei Jesus, só o Senhor me conduz Me tirou das trevas e hoje vivo na luz Você que está pensando que ninguém te ama Dove seu joelho, abre a sua boca e clama Depois vai falar o que o Senhor fez por você Através da sua vida muitos vão olhar e crer Que o Deus do céu, ele é santo e tem poder Jesus te ama, ele me ama também Trabalha pra aqueles que querem fazer o bem Ser o bem Tudo bem que vocal? Marcia Santos Pega sua cabeça em mão, não chore não E para os seus problemas, Jesus tem solução Confia, acredite, a tua hora vai chegar As batalhas existem pra nos habilitar Jesus me ama, ele te ama também Trabalha pra aqueles que querem fazer o bem Jesus me ama, ele te ama também Trabalha pra aqueles que querem fazer o bem Jesus me ama, ele te ama também Trabalha pra aqueles que querem fazer o bem Jesus me ama, ele te ama também Trabalha pra aqueles que querem fazer o bem É isso aí É isso aí Nós que tá, Deus Jesus me ama, ele te ama também Ele trabalha pra aqueles que querem fazer o bem É nós que tá, estamos juntão É um prazer receber você aqui no programa Fabiano Show É importante a gente conversar Como que surgiu o grupo Fabinho Rap? Há quanto tempo vocês estão no mercado da música? Conta um pouquinho da sua história O Fabinho Rap surgiu em 2009 Na verdade era SPC Armagedon Começou com uma banda Comecei a cantar rap logo após do falecimento Da mãe dos meus filhos E foi o rap que deu uma força Primeiramente Deus Segundo o rap, os meus filhos Que me fortaleceu, não me deixou cair em tristeza E tamo aí, hoje em dia é Fabinho Rap E tamo aí caminhando, procura de novas oportunidades Aí levar uma mensagem pra periferia Não só pra periferia Pra todos os públicos E pra você, hoje O reconhecimento das pessoas lá fora Como é que tá o trabalho As páginas sociais, como que te encontram Encontra o trabalho de vocês? Então, tem a página oficial Fabinho Rapper Facebook Fabio Moraes E lá no YouTube Fabinho Rapper também Instagram Fabinho Rapper também Telefone pra show? 11-9-8-7-9-5-26-8-1 Vamos com mais um som, mais um sucesso seu Vamos E a gente volta daqui a pouquinho aí Com mais perguntas aí Essa próxima música aí Eu fiz ela em dedicação às batalhas de rima Só pra deixar explicado um pouquinho aí Que tá sendo televisionado aqui A música fala sobre sangue Só que é as batalhas dentro É sangue sobre as batalhas de rima, beleza? Pra as pessoas não interpretarem errado O nome dela é o Trap É o Beat É o Trap, é o Beat É o Beat, é o Trap Nas batalhas de rima que os moleque prevalecem É o Beat, é o Trap, é o Trap, é o Beat Nas batalhas de sangue as minésica não duvide É o Trap, é o Beat, é o Beat, é o Trap Nas batalhas de rima que os moleque prevalecem É o Beat, é o Trap, é o Trap, é o Beat Nas batalhas de sangue as minésica não duvide É o trap, é o beat, tudo junto não duvide Os mano e as mina hoje batalhão na city O hip hop é gogo, é nossa alegria Mas hoje vai ter sangue nas batalhas de rima Tava no mó fome, já fechou o restaurante Mas o que cês querem ver? Sangue, 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 sangue Tava no mó fome, já fechou o restaurante Mas o que cês querem ver? Sangue Batalha do que pá Batalha da aldeia, batalha da Z.O. Batalhas brasileiras Minha satisfação é ver vocês dessa maneira Levando o hip hop com energia verdadeira Uns são eliminados e sai no mó tristeza O outro passa a outra fase pulando o sangue das veias Aqui com a minha rapper foi mó satisfação As batalhas do Brasil evoluíram sangue É o trap, é o beat, é o beat, é o trap Nas batalhas de rima que os moleque prevalecem É o beat, é o trap, é o trap, é o beat Nas batalhas de sangue as minésica não duvide É o trap, é o beat, é o beat, é o trap Nas batalhas de rima que os moleque prevalecem É o beat, é o trap, é o trap, é o beat Nas batalhas de sangue as minésica não duvide É sangue no sofá, é sangue na cozinha Hoje o que domina são as batalhas de rima É o pai, é a mãe, é a tia, é a vozinha Reunião de família tem batalhas de rima Na escola no cruzão, viado dos ou bracinha Por onde você passa, cada um com sua caixinha Tocando aquele beat, o freestyle que respira Só não vem perder a linha, porque aí há uma briga É que o barulho é louco, é muita diversão O prêmio é uma folhinha, pelo e se é o irmão Então é isso aí que pode dar e acabar De volta aqui direto dos estúdios do Complexo da TV Tarmã em Guarulhos Com mais um programa Fabiano Show Vamos ver mais um sucesso Fabinho Rap É com você O rap é vida, é tipo vitamina Desde os tempos de T-Short, eu já curtia O rap é vida, é tipo vitamina Desde os tempos de Pepeu, Pepeu, eu já curtia O rap é vida, é tipo vitamina Reino seco do Pivete, eu já curtia Meu pai dizia, o som que contagia É o som do Timaya junto com a nostalgia Meu pai dizia, o som que contagia É o som do Timaya junto com a melodia Mas quem diria, que um dia eu chegaria Poder cantar meus raps nos palcos dessa vida R.I.A.P, vem com nós pra você ver É ritmo e poesia, prazer em te conhecer O que seria da minha vida sem você Sem o som que contagia, não ia saber viver Como dizia o saudoso, sabotagem Rap é compromisso, malandro, não é viagem Tão envolvido, junto e misturado Aqui Fabinho, o rapper fazendo aquele estrago Tão envolvido, junto e misturado Ali DJ Miriba fazendo aquele estrago O rap é vida, é tipo vitamina Desde os tempos de T-U-Pack, T-U-Pack eu já curtia O rap é vida, é tipo vitamina Desde os tempos de T-Short, eu já curtia O rap é vida, é tipo vitamina Desde os tempos de Bebeu, Bebeu, eu já curtia O rap é vida, é tipo vitamina Desde os tempos de Pivete, eu já curtia Quantas vidas foram transformadas Através do rap e de uma rima bem falada Nos criticam e não fazem nada Mas somos porta-voz dos Pivetes da quebrada Salve família e salve favela Aqui mais uma loca que não teme e não gela É nóis que tá, pode acreditar Tamo junto e misturado com o rap pra somar Palavras que edificam pra te alegrar Essa é a missão do MC Pode pá, é nóis que tá O rap é vida, é tipo vitamina Desde os tempos de T-U-Pack, T-U-Pack eu já curtia O rap é vida, é tipo vitamina Desde os tempos de T-U-Short, eu já curtia O rap é vida, é tipo vitamina Desde os tempos de Bebeu, Bebeu, eu já curtia O rap é vida, é tipo vitamina Desde os tempos de Pivete, eu já curtia O rap é vida, é nóis que tá família Tamo junto, o rap vive, sempre viverá É nóis que tá Quero te agradecer Dizer pra você que foi um prazer imenso Receber você aqui E Faça seu contato mais uma vez pra show O pessoal que tá em casa Entra em contato com você Quem gostou do grupo, quem gostou da apresentação Ele vai passar o contato pra show Você pode entrar em contato com ele Ou também você pode ligar direto pro projeto Caravana, que é o 93211-3798 Falar com o pessoal da produção Do programa Fabiano Show E eu quero agradecer sua presença O programa Fabiano Show vai fazer um rápido intervalo Agradecer você pela presença E a gente volta daqui a pouquinho com muito mais Fica ligadinho Deixa eu dar de volta aqui direto dos estudos complexos da TV Taruma Aqui em Guarulhos E o programa Fabiano Show vai trazer mais uma atração pra você Mais um grupo de rap Se apresentando hoje na nossa manhã Quero agradecer a todos os nossos internautas A galera que tá nos assistindo pelas redes sociais Quero agradecer também aos nossos patrocinadores O Instituto Embeleze Cachoeirinha Academia Leg Press E a Academia Affinities Pessoal aí Com vocês agora no palco do programa Fabiano Show Com atenção Miriam Prazer Muito bom dia, muito bom dia Tamo junto Prazer Vamos com mais sucesso de vocês aí Com a galera Atenção e Miriam foram presos nesta tarde pela polícia civil E muitos querem mudança Mas vão mudar o cenário Elegeu o governador E mandou sentar o aço Não adianta perder tempo E te mando pra rua Vossos militantes que tiram selfie na urna 45 ou 13 Preferi voltar na luta É meu dinheiro que eles querem Então toma vai chupa Eu vi uma pra brigar Em redes sociais sem nenhum argumento O conteúdo banal Aproveitando, destilando o preconceito doentio Dizendo que o Nordeste não faz parte do Brasil De longe se ouvia estampido dos teclados Nas redes sociais o Nordeste sofre atentado Se quer revolução De meio informativo não cometa o erro De reeleger o político Durante as eleições Sobe a favela sorrindo Depois de reeleitos Manda a PM vá reati Embriagando Ego com dose de sangue humano Assistindo no plasmo terror Contemporâneo na trincheira Brasil 60 mil mortes por ano Como passou da força que busca paz atirando Será mudança porque no governo continua Os mesmos opressores elegidos Mais uma nossa perspectiva Neles causa medo Somos um perigo pro sistema brasileiro Ver a mudança porque no governo continua Os mesmos opressores elegidos Mais uma nossa perspectiva Neles causa medo Somos um perigo pro sistema brasileiro Não dá pra comparar A perca de inocente A um eu de procedimento Manda a nota Presidente Lamentando a perca Atrás de cada Dona Tereza Cobrando soluções Não haverá com certeza É muito sangue derramada Em busca da revolução O caminho mais seguro é a fé Na informação Nas palestras nervosas Eu só vi a memoria Confesso que esperava Mas força Periferia Se todo favelado fosse Semar e o plano é linha De mesmo excluído Vai se formar ambientalista Não tiraria 15 Fechado Num presídio Nenhum Favelado Seria menos que um Ver a mudança Porque no governo continua Os mesmos opressores elegidos Mais uma nossa perspectiva Neles causa medo Somos um perigo pro sistema brasileiro Ver a mudança Porque no governo continua Os mesmos opressores elegidos Mais uma nossa perspectiva Neles causa medo Somos um perigo pro sistema brasileiro Deu pra entender Quando pedimos a mudança PT, PSDB Tem no chiqueira Mesmo a lama E os Fs se humilham Com a estrela no peito Se isso é evolução Somos antiquadro mesmo E é isso aí Contenção em miria Vamos mudar agora um pouquinho aqui né O programa Fabiano Show recebe vocês aqui É um prazer imenso ter vocês aqui Eu gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho de vocês Onde surgiu o grupo De onde vocês são Bom Somos de Itatiba Interior paulista Certo Eu já trabalho com rap Já tem Desde 2002 Ele é velho no rap É um pouquinho velho Certo Itatiba é um dos que começou Um dos primeiros Passei por várias Várias bandas que não deram certo E aí quando eu comecei a tentar minha carreira solo No meio da gravação desse CD Conheci a Miriam E começamos a regravar todo o CD de novo Porque ela entrou como back vocal E com o tempo foi vendo que ela tava gostando Da... Do Paranoê né Das coisas Das rimas Falei não, vamos colocar ela pra cantar Aí eu fiz ela Decorar uma música assim Em uma semana E já gravar Primeira vez cantando rap na vida E mandou muito bem E estamos aí Fazendo um show de lá pra cá Desde 2015 E em 2016 lançamos o CD Contenção em Miriam Somos o Perigo pro Sistema Brasileiro 14 faixa inédita E estamos aí Trabalhando Fazendo bastante corre Sofrendo demais É assim É, o rap como todos os outros qualquer trabalho A gente sabe que é muito Tem a repressão da sociedade Porque as pessoas não entendem Que o rap leva para as periferias A realidade do dia a dia Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho Desse contexto do rap de vocês Que é um rap diferente né Dos raps que... Dos grupos que... Me enviaram o trabalho Eu... Na realidade A produção Até queria que você divulgasse Pegasse aí o seu CD A gente fala aqui ó A de presente Eu acho que você já tem Mas leva mais um Né? Mas leva mais um Dá pra vizinha Pra você... Né? Vou entregar aqui pro nosso produto aqui Pra ele colocar aqui na... Na câmera Pra filmar legal Falasse um pouquinho desse CD Porque na realidade É um CD diferente Eu achei bacana Bem produzido Foi feito... Uma capa bem legal mesmo Então você escutou? Escutei Eu queria que você falasse um pouquinho Desse CD Porque na realidade De todos os materiais Que a gente recebe Né? De artistas A gente tem alguns grupos Que trabalham A parte... É... Gráfica A parte visual Bem bacana Como tem outros grupos Que estão aqui hoje Ficou bem legal Eu queria que você falasse um pouquinho Desse CD Quanto tempo demorou pra vocês Fazerem ele É... Porque retrata né? Um pouco da periferia Do dia a dia Na realidade Como eu passei por outras bandas Cheguei a fazer outros CDs também Que é profissional Só que um CD mais simples Duplicado né? E eu dessa vez Eu resolvi fazer O álbum né? Completo Bem trabalhado Porque o rap merece isso O rap merece muito mais profissionalismo O rap merece Se destacando Mostrando o que veio pra fazer Certo? Porque se os outros gêneros musicais Trabalham em prol De oferecer um produto bom De qualidade pro público O rap não pode ficar pra trás Tem que sempre estar a frente Porque querendo ou não No mundo O rap hoje É... É referência Por que no Brasil não pode ser? Então o Brasil precisa Valorizar mais Seu trabalho Seu conteúdo musical Rap Tudo que vem na favela Essa cultura é forte E é viva As pessoas podem até fingir Dar as costas Mas é viva E esse trabalho Somos o Perigo pro Sistema Brasileiro Eu comecei a escrever Mais ou menos Comecei a fazer algumas músicas Mais ou menos Em 2013 Então Músicas antigas Que eu deixei Guardado Mas tudo Já pensando nesse álbum É um álbum que oferece Uma tema Uma temática Um pouco mais política Mas também sem deixar Como as pessoas falam Que eu sou meio que contador de histórias Em todo CD Cada história que eu falo Cada abordagem Existe uma verdade por trás Existem personagens vivos E mortos Certo? Então é um CD Muito mais real Do que fictício É pouca ficção E muito fato Certo? E é um CD Diretamente Um público Que aqui se considera Ganga Star Rap É um CD Ganga Star Rap Que lá fora conhece como Horrorcore Certo? Então é um CD Mais crítico É um CD mais pesado Mas porém Tem conteúdo Tem mensagem Se a pessoa tem uma mente aberta Vai entender cada trecho Do estrofe Da música E do que a gente quer passar A gente gostaria que você tocasse E cantasse mais O sucesso de vocês Você que está nos assistindo em casa É uma satisfação imensa Ter você no programa Lembrando Que no próximo sábado O programa Fabiano Show Vai fazer uma reprisagem De todos os programas Que a gente já gravou Para falar um pouquinho Do trabalho de vocês E também Eu quero dizer Que no próximo sábado A partir das 4 horas da tarde Fabiano Show Na Rádio Pimentas FM É só você entrar no nosso link Lá no site da rádio E acompanhar a programação ao vivo No próximo sábado A gente vai estar na Rádio Pimentas FM Vamos com mais O sucesso de vocês Demorou Esse som não está no CD É uma dúvidas novas Certo? Mas já estão fazendo show E está sendo bem aceita Mãe de Cáceres Aplausos Eu nunca pensei O que seria de mim Não me importava com as consequências Decidida até o fim O crime te faz ser O que você nunca seria O tráfico forneceu Dinheiro, conceito e bebida Sexo a noite inteira Até cair na besteira Terceiro mês de gravidez Agora não tá pra brincadeira Preciso de um golpe de sorte Meu último trabalho Aquela aposta no escuro Com o resultado milionário Preciso de garantia Pois a merda de homem não tinha Mãe solteira de atitude Será meu legado Essa vida bandida Só eu e minha filha Longe de toda essa vida Casa simples Preciso de um carrinho No interior paulista Resumindo Era um assalto Fui traída Pelo meu medo Safado do boy reagiu No desespero Foi quatro sapeco Droga só queria o dinheiro E ninguém saia ferido Quis pagar de herói Deixou o luto pros filhos Meus parceiros me abandonaram E eu ali toda travada Eu carrego uma vida Agora uma morte também carregava Presídio feminino No vale do Paraíba Não foi bem assim Que sonhei Com o interior paulista Mas eu vou te buscar Quando eu sair daqui E juntas seremos livres Podemos ser felizes Mas eu vou te buscar Quando eu sair daqui E juntas seremos livres Com um final feliz O seu detalhe é uma cela De três metros quadrados Rosa aconchegante Que por mim foi enfeitado E dentro dessa cela Só o tempo não é privado Nove meses concluídos Agora te tenho em meus braços Linda cheia de vida Me enchendo de orgulho Mesmo sem ser julgada Já lamento meu futuro A dor que eu vou ter E não te ver Como será que um dia Você vai me receber Pena de morte Se chama desligamento Meia porra do depoimento Gera tanto sofrimento O coração está apertado Sinto que vou te perder Maior crime do estado É arrancar uma mãe de você Mas eu vou te buscar No dia você chegou O desligamento Não tem como definir O vazio desse momento Me deram algumas horas Pra poder me despedir Te banhar pela última vez Alguns minutos Pra curtir Seu choro Seu sorriso Sua mãozinha Em meus dedos Algumas colegas de cela Também veio te dar um beijo E no fundo Só desejo Que entenda Não é abandono Meus reis foram inocentes Querendo te dar conforto Com a roupinha nova Presente da carcereira Minha família Não te quis Só sobraram os braços Do sistema Minha filha Eu prometo Acredite em mim Ainda vou te buscar Quando eu sair daqui Mas eu vou te buscar Eu vou Quando eu sair daqui Quando eu sair daqui E juntas seremos livres Queremos ser felizes Mas eu vou te buscar Mas eu vou te buscar Quando eu sair daqui E juntas seremos livres Com um final feliz Com um final feliz Com um final feliz Mas eu vou te buscar Mas eu vou te buscar Quando eu for te buscar É isso aí, Miriam Oliveira Quero agradecer a sua presença Mas a gente vai fazer uma saideira aí Com mais uma música Mais um sucesso de vocês Agradeço aí no amigo do programa Fabiano Show No nome da Maria José E do Tony Sobrinho Quero agradecer aos nossos internautas A galera que está nos assistindo Você que está aí em casa aí ó Você que está nos assistindo Foi um prazer imenso ter você aí Como nossos telespectadores aí Que estão ligados no programa Mas a gente vai fazer Mais um sucesso de vocês Só queria dizer uma coisa Mas antes Pode dar um recadinho É bem um recado assim Para o próprio público Do Rap Nacional Gente, vamos Vamos ter um pouco mais de consciência E ver que o Rap está passando Uma fase difícil, certo? Porque o público não está na rua O público só está na internet Ficando cada dia mais vezes Depressivo Atrás de um computador Mano, precisa ir para a rua Precisa comprar CD Precisa comprar camiseta Precisa ajudar as bandas de Rap Que hoje estão lutando Para poder se manter E não é só banda anônima não Muitas bandas importantes Precisa ser vivo o Rap na rua né Não só na internet mais E sim a verdadeira cultura O verdadeiro Hip Hop Não é dentro de casa E sim resgatando a molecada É estando na rua Grafitando É dançando É estando ali para o público ver Para ver o que é o Hip Hop E o Hip Hop não é dentro de casa não É isso aí Firmeza? Eu quero já aproveitar a oportunidade E dizer para vocês Que a gente vai fazer Um grande trabalho Nos próximos meses aí Lá na quadra de escola de samba Unidos do Peruche A gente conseguiu essa parceria Lá com o presidente da escola de samba Unidos do Peruche Uma vez por mês A gente vai usar o espaço Lá do Peruche Para a gente fazer eventos culturais E aí a gente vai se organizar Junto com a galera do Rap Para que vocês levem Levem a biografia de vocês Completa direitinho Com camiseta Quem tiver banner Um negócio bem bacana Para a gente fazer um grande evento Artístico lá Vai ser muito bacana Na Impero Unidos do Peruche É da hora Vamos com mais um sucesso de vocês Essa música mano Agradecer aí o carinho Da presença de vocês Eu que agradeço E a gente vai estar aí Com o programa Fabiano Show Todos os sábados A partir das 10 horas da manhã Vamos mais um sucesso É isso aí Vamos lá Essa música novíssima Ensaiamos um tanto ontem Erramos um tanto Vamos que vamos Vamos que vamos Quiser seguir a gente No Instagram Facebook Contenção Vem do Deus Contenção Emiria Itatiba 011 Agosto 89 Mais que sufoco Em seguida A alegria Houve um choro Um tato comum Sem fato histórico Pois para ter pelipícia Foi um diagnóstico Sempre lutava Mas nem sempre vencia Tanta dificuldade Marido alcoólatra Não merecia Uma filha E eu nos braços Se arriscando em Manaus Em busca de resultados O sonho brasileiro Você já construía O melhor Para sua família Em terra desconhecida Que nem leoa Valente Protegendo as crianças Chorava com fome Para aliviar Domencia Eu sei disso Porque eu ouvia História Na madrugada Do trancos chegava Com uma sacola Pão e ceiti Era tudo que tinha Nos acordava Para comer Com margarina Tinha profissão A vida toda costureira Mas limpou Pundade rica Pra ter dinheiro Da feira Ou faxineira Até as mãos prejudicar Cirurgia Ou ser doença Tem que se humilhar Olho pra trás Mãe Vejo a sua história Peço o perdão Suja esse passe Não te ligo A toda hora Da minha forma estranha Eu te amo demais Feito Deus Tu é mãe Desconhecido Foram anjos Que te fizeram bem Quando eu preciso de alguém Escuto a sua voz Desconhecido Foram anjos Que te fizeram bem Quando eu preciso de alguém Escuto a sua voz Desconhecido Foram anjos Que te fizeram bem Quando eu preciso de alguém, escuto a sua voz Conhecido por anjos que te fizeram bem Quando eu preciso de alguém, escuto a sua voz E a situação que te coloquei na loja sem sendo humilhado pelo gerente Eu sei que tenho culpa por assistir o celular da vitrine Nem sequer imaginei constrangimento fulmini Com todos olhando ele rasgar os papéis Filho da puta estudou, mas não chegou aos seus pés Na escolha da vida sumiu, sem mãe solteira deixou de lado rancor E se torna uma foraceira Perdão por cada discussão, cada motivo que te levou a uma decepção Perdão Perdão por não estar tão presente Não demonstrar afeto, não te ver E nem liga sempre Perdão Desbrado no seu pau interior pra ser exato mais uma vez Se arem se adolescentes criado Pra quem rasga os papéis, não tenha coragem pra segurar esse fardo Qualquer gerente é covarde, acredite mãe Eu não merecia sua luta, seu choro, sua fome não merecia O pão dividido, arroz sem mistura Esquentado na panela quando chegava na rua É minha mãe São tantas histórias, nem o álbum duplo caberia a sua história É geração virtual, o fascismo não entende a sensação do orgulho de ter uma mãe searense Que luta, que sente, que enfrenta tudo além de mãe ser pai, ser um deus do mundo E nessa madrugada na senhora estive pensando quando notei esse refrão estava cantando Esconhecido foram anjos que te fizeram bem Quando eu preciso de alguém Escuto a sua voz Esconhecido foram anjos que te fizeram bem Quando eu preciso de alguém Escuto a sua voz Esconhecido foram anjos que te fizeram bem Quando eu preciso de alguém Escuto a sua voz Esconhecendo por anjos que te fizeram bem Quando eu preciso de alguém Eu escuto a sua voz O que me enche mesmo de alegria É poder cantar essa canção com você ainda em vida Seria difícil tudo isso transcender Se tivesse que cantar essa canção Contem som e Miriam, tamo junto TV Tarumã, até a próxima O programa Fabiano Show vai fazer um hype Do intervalo e voltamos daqui a pouco O programa Fabiano Show Tá de volta aqui direto dos estúdios Da TV Tarumã em Guarulhos Com vocês no palco do programa Fabiano Show Grupo de rap Rebentes MC Quando você surge, tudo se ilumina A tristeza que existia se transforma em adrenalina Não é preciso percorrer o mundo pra perceber Que jamais encontrarei alguém como você Pensamento que transborda ao anoitecer Na penumbra de um parque, eu e você Faço o que for, é pra você me querer Pedirei a lua, vai iluminar só você Desça do orgulho, acredite no que digo Pegue minha mão Um deleite a seu sorriso Que chegue a Deus, a minha prece Feição que não se esquece Anoitece, anoitece, amanhece Você Estrela brilhar, farol a conduzir Meu porto seguro É Simplesmente você Você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Beber Você De repente essa dor terminou E pra minha vida então você voltou Trouxe junto a harmonia, a paixão e o amor E o meu coração enfim se animou Com esse momento sonhei por um tempão Vi passar o inverno, primavera e o verão Deixando rolar Esse tempo foi passando Longe de você Fui apenas caminhando Seguindo no extremo Descompasso do destino Esperando que você Voltasse para o meu abrigo Então essa tortura teve um fim Quando nos meus olhos olhando Disse sim Veio o pranto, surgiu Transbordou a alegria Chegou em minha vida a perfeita sintonia Aí eu soube que você Era assim Algo assim Isto sim Tipo assim Tudo pra mim Era mais do que esperava Que eu sabia e que eu amava Tudo que eu queria e que eu acreditava Um sonho impossível que ali se instalava A felicidade também se atracava Junto estarei contigo pra toda a vida Lutando, guerreando, matando um leão por dia Vindo a construir a mais bela obra-prima Vivendo o dia a dia com toda a sabedoria Deixaremos o passado, viveremos o presente Assim seremos o mais forte elo da corrente Só um pedido farei, não vá embora Não, 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 não vá embora Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Você é mais do que sei É mais do que pensei É mais do que esperava Baby É mais do que esperava Baby Você é mais do que esperava É mais do que esperava É mais do que esperava Baby É do que esperar também, o pessoal. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, de onde surgiu o Grupo Reventos MCs, qual região que vocês moram. Você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores que estão lá em casa nos assistindo. A gente é do Jaraguá, né? Fala um pouco, Jaraguá. Precisamente na Voit, né? Rapaziada toda se reunia lá na rua, lá. Montaram o grupo Amarildo, Cleitinho e Pio. E Pio, né? E depois foram agregando os outros aí, em meio a isso. Isso. Chegou a ter mais ou menos uns sete, oito componentes, né? A gente foi selecionando. Aqueles que cantavam que tinham a melhor ideia. Aí foi ficando. Aí restou o nós. E hoje pra vocês, né? A gente sabe que vocês estão no Rap há muito tempo, né? Eu conheci alguma galera, foi em 2004 que eu conheci alguns integrantes de alguns grupos, né? Que na época nós tínhamos a caravana do Fabiano Show, né? Eu até lembro que a gente fazia vários vários eventos lá no Singapura da freguesia. Pra vocês hoje, todos esses anos que vocês estão no Rap, todos esses anos que vocês estão tentando ser inseridos dentro do mercado musical, qual é a maior dificuldade que vocês têm? É a aceitação do público? É a rejeição do mercado musical? Qual a dificuldade de ter um empresário pra injetar um recurso pra que vocês deslanchem a carreira de vocês, como o Racionais MCs, outros grupos? Qual é a maior dificuldade que hoje vocês têm? É, a maior dificuldade são as casas, né? Casas que aceitam o Rap, né? Que são muito poucas, né? E essa é a dificuldade empresários também, o pessoal investir no Rap, né? Porque a gente vê que o Rap é muito forte, o Rap é forte, né? O Rap nunca perdeu sua força, né? O Rap é a música número um do mundo. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo aqui no Brasil, né? No Rap. Eu acho que vai até um pouco além, né, Negão? Eu acho que a questão do Rap no Brasil hoje é uma questão cultural. Estava assistindo TV esses dias e falou sobre a dificuldade de fazer músicas novas até o pessoal do MPB. Porque eles tiveram a mesma visão que eu tenho. A educação cai, a educação musical, artística, cultural também cai junto. Então, acho que a gente precisa educar novamente a sociedade pra ouvir o Rap. Pra molecada, principalmente, que está ouvindo o Rap. que ouvia Rap. No nosso tempo, era a molecada que ouvia Rap, não eram os nossos pais. E hoje o Rap está ficando velho. Rap está ficando velho assim como ficou o Samba Rock um dia. Que eram os meus pais, os meus tios, os meus avós que ouvia. E é assim que está acontecendo. A molecada está ouvindo funk e está esquecendo um pouco do Rap. Então, a gente tem que começar a mostrar novamente pra essa molecada que o Rap é uma música boa de se ouvir. O que eu acho que... o que eu imagino, assim, o que está precisando é que a sociedade entenda o sentido do Rap e que as pessoas, que os empresários deixam de hipocrisia, você que está me assistindo aí, você que é empresário, produtor musical, você tem que deixar de ser hipócrita porque como o Rap caiu no conceito musical que as pessoas entendem dessa forma que o funk veio pra somar, veio pra diferenciar, o Pagode também caiu, o Sertanejo, o Axé também, que antigamente a maioria dos grupos que hoje estão cantando funk eram todos dançarinos de Axé. A maioria dos grupos que hoje... E alguns cantavam Rap. Então, cantava Rap, exatamente. Então, as pessoas precisam deixar de hipocrisia. Os nossos empresários, os nossos produtores precisam deixar de hipocrisia porque hoje a mídia ela é focada automaticamente tipo o funk. E na realidade o funk vai chegar a uma época também que o funk vai cair. Que o mercado musical ele renova a cada dia. Não, Maria? Cada dia a gente vai renovar. A molecada tem que ver assim que o Rap é uma arma, uma arma muito poderosa pra gente lutar, pra gente sair desse marasmo, dessa cortina. O Rap é uma arma. Então, a gente tem que injetar isso na molecada pra molecada voltar a ter essa vontade de crescer, de transformação, de revolução mesmo. Eu acho que o que precisa também é os grupos de Rap se unir. O que acontece hoje no mercado musical é a competição ignorante de alguns grupos de achar que eu vou lá no programa Fabiano Show eu não vou passar o contato do Fabiano Show pra outro grupo porque o outro grupo pode cantar melhor que eu e aí o outro grupo vai ter um conceito maior no programa, vai ter mais espaço. Estrelismo, né? Isso é hipocrisia do ser humano. Isso tem que acabar também. Então, a galera do Rap é até uma chamada que eu faço aqui pra vocês. Vocês precisam se reorganizar como o funk se organizou pra que vocês tenham a injeção dentro do mercado musical. porque se ficar essa disputa de quem é bom e quem não é bom vocês vão perder o espaço. Na realidade já perdeu alguns espaços e vão perder mais ainda. E assim, o que a gente sempre comenta é assim que a gente cada um tem que fazer o seu estilo mesmo fazer um Rap diferente, entendeu? Às vezes o público do Rap quer que o Rap seja aquela coisa igual mas não é isso, meu. Cada um tem que ter seu estilo gangster, melody então vamos embora vamos fazer Rap, certo? Às vezes a criança lá a pessoa ouve uma palavra e aquilo e aquilo modifica e aquilo modifica a mente da pessoa entendeu? Mas falando do seu trabalho vamos com mais o sucesso de vocês depois a gente volta comentando fazendo mais alguns comentários e a gente volta daqui a pouquinho. Vamos com mais o sucesso de vocês? Opa, vamos lá vambora Salve TV Tarumã Venho afirmando há um bom tempo essa situação a corrupção invade o coração de quem não está preparado rebento mandando recado após aquele café saiu pra trabalhar vejo vários mano voltando da balada me desvazia perambulando na calçada na fuga da realidade e se apegando na loucura felicidade é coisa simples é estar com os parceiros de verdade sorrindo a valer olha que requinte sei que o mano quer dançar quer se divertir só um tempinho que meu buzo vai sair maquinado ou não nos falta educação me diz então a diferença do bandido pro ladrão do banqueiro pro bancário mais uma vez o tributo levou todo meu mísero salário é do que chote são chupança do cinéia de toboso enfrentando os cataventos enquanto metem a mão no nosso bolso é lava jato é missalão o país dando desgosto e a saúde e educação trancadas no calabouço chega pegue um drink tequeriz e my brother do paraíso pra consolação verá como é bom verá como é bom cavaleiro solitário antes só do que mal acompanhado pode ter pode ter a mulher chega pra cá mas que loucura a brisa igual a do mar faz você comigo dançar só faço admirar o seu balanço gostosinho e a natureza lapidar 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 morrerá vem me mostrar o que existe acolá Marte ou Plutão bem perto do mar de barco ou avião não quero viajar não tenho dinheiro mas sei como arranjar mas sei como arranjar mas sei como arranjar sei que o mano quer dançar quer se divertir só um tempinho que o meu bolso vai sair maquinado ou não nos falta educação me diz então a diferença do bandido pro ladrão do banqueiro pro bancário mais uma vez o tributo levou todo o meu mísero salário é do que chote são chupança do cinéia de toboso enfrentando os cataventa enquanto metem a mão no nosso bolso é lava jato, é missalão o país dando o desgosto e a saúde e a educação trancadas no calabouço chega pegue um drink te querise my brother do paraíso a consolação verá como é bom verá como é bom cavaleiro solitário antes só do que mal acompanhado então linda mulher chega pra cá mas que loucura a brisa igual a do mar faz você comigo dançar só faz vangue mirar o seu balanço gostosinho e a natureza lapidar lapidar, 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 lapidar é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí agradecer a presença de vocês da hora da hora a gente que agradece contato com vocês pra show que vocês falassem um pouquinho do contato de vocês facebook e redes sociais de vocês pro pessoal que tá nos assistindo que quiser contratar o grupo o grupo como que eles ganham acesso aí na internet aí pode ir lá no meu e-mail lá mariodocorreria arroba bol.com.br também no telefone 960 98 510 né e ou lá no nas redes sociais lá bota arrebenta mcs que já vai espalhar lá vai ver o instagram vai ver tudo lá tem tudo lá a gente quer agradecer a presença de vocês dizer pra vocês que a gente tá de portas abertas como a rádio pimentos fm a rádio tarumã e a tv tarumã de portas abertas para vocês e a gente vai ter outras oportunidades de tá fazendo divulgação do trabalho de vocês mas a gente vai trocar mais o sucesso a saideira de vocês agradecer a gente quer agradecer também a tv tarumã agradecer você fabiano aí que é da hora entendeu o rap precisa agradecer a casa a casa né o rap precisa disso o rap precisa de uma porta aberta aí certo mano que a gente vê aí muito talento aí certo nas periferias aí né e o hip hop tá aí pra mostrar aí a dança mostrar a pintura mostrar tudo entendeu o dj né o eric dj o eric dj o eric tá aí também participou do nosso cd aí riscou aí no nosso cd aí parabéns pra ele aqui mano tá monstro vamos com mais um mais uma romântica aí certo os corações bom dia tudo bem como você está eu senti saudades resolvi te ligar há tempos não te vejo e não sai da minha cabeça estou morrendo de saudades por favor não esqueça lembro do teu olhar do timbre da sua voz começa a imaginar um filme sobre nós um sonho mais lindo que sempre quis ter minha bela princesa eu amo você quero estar ao seu lado e não posso desistir por isso meu amor eis-me aqui saber que nessa vida o tempo é rei longe de você eu não me encontrei passo o dia passa a hora mas nunca passará aos momentos de outra hora por isso vou te falar vou te falar tudo que sinto amor eu te amo eu te amo eu te amo nada nesse mundo pode ser capaz de tirar de mim tudo que você me traz não vou negar que eu amo você é ao teu lado que eu quero viver nada nesse mundo pode ser capaz de tirar de mim tudo que você me traz não vou negar que eu amo você é ao teu lado que eu quero viver não importa estação, primavera ou verão seu frio aquece o meu coração finge não ver quando passo por você tudo fica tão sombrio sinto o mundo entristecer as quatro paredes do meu quarto são testemunhas da minha dor meu coração está ferido pois não pensou quando você chegou e eu que jurei não mais me apaixonar hoje estou entregue vou pra onde você me levar mas que vida cabulosa viva implorar ela nada de prosa tento te agradar mas sai tudo errado ninguém entende deixa eu ser seu namorado tudo passa só não passa porque eu sinto por você que passe o tempo pra eu poder te ver que passe um cupido e te flash por seu réu confesso só você não percebe menina tão singela dentre as flores mais bela me encanta seu sorriso na janela me leve com você pra onde for juntos viveremos o mais puro amor se tudo isso é um sonho venha me acordar mostre dano dos seus lábios quero me afogar quero me afogar quero me afogar mas bela você tem que ir eu 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 Quero agradecer a presença de vocês Valeu, valeu Mas antes de a gente encerrar aqui com vocês Eu queria dar um recadinho pra você que mora no Jardim Peri Alto Você que mora no Peri Você que está acompanhando o processo de urbanização da comunidade do Jardim Peri Alto Quero fazer um alerta a você morador do Jardim Peri Fique atento com o projeto APP da Moradia Que é um projeto que não vai beneficiar as moradias do futuro melhor do Corrego do Bispo Então vocês aí fiquem atentos Que tem vereadores aí mostrando nas redes sociais Que esse projeto da moradia vai beneficiar vocês e não vai Fique atento com isso, tá certo? Fique ligadinho O programa Fabiano Show vai fazer um intervalo E a gente volta daqui a pouquinho com muito mais Só mandar um salve aí pra todo mundo do Jardim Antártica aí Jardim Peri, certo? É nóis que tá Dia 27 estaremos lá É dia 27 aí, grande festa aí, certo? Na Coab aí, vamos colar Vamos colar Vamos lutar É nóis O programa Fabiano Show tá de volta aqui direto dos estúdios da TV Tarumã em Guarulhos Com o irmão Mano Merenda Bom dia pra você, Merenda Prazer receber vocês aqui no programa É uma satisfação imensa Mas a gente vai começar com o som de vocês E depois a gente inicia aí a entrevista aí, beleza? Vamos ver mais um sucesso? Vem com nós Vem com nós Vem com nós Que saudade Quando me lembro do passado De quando era menor Jogando os pipa pro alto era da hora No campinho jogando bolas Madrugada me trocava pra poder ir pra escola Onze horas Era hora de eu chegar Assisti televisão Esperando o tempo passar Tic-tac Agora sim vou trabalhar Meu pai desempregado Tamo aí pra se ajudar Foi difícil Agora eu sei que foi difícil Nos barracos de madeira Pros playboy Nós era lixo Sem palavras Indicação não pega nada Cê muda de endereço Que eu seguro sua vaga Endereço Já tô aqui pagando preço Precisando dessa vaga De ajudante De pedreiro Cê volta quinta-feira Sete horas da manhã E aí Se assusta não Vai parecer Vietnã Desistir dessa batalha Era o que eu não queria Abençoado meu senhor Que ilumina minha trilha Chega Chega Minha trilha Minha trilha Abençoado meu senhor Que ilumina minha trilha Minha trilha Minha trilha Abençoada Abençoado meu senhor Relembro de coisas boas Meu tio de chinelo Bermuda andando a toa E o sombra de pesado Oito horas da manhã E nós ali ouvindo o rap do Luke Jan Nessas horas É mó saudade da família Fiquei um pouco ausente Andando com quem mentia Aprendi Na vida se aprende a progredir Nas favelas No fundão da minha casa Se ele estivesse vivo Com certeza eu abraçava E falava Pra eles me perdoar Dizia que o inimigo Na verdade tava lá Sem palavra Eu vejo que esse mundo Tá mudado Eu vejo a par de mano Quem era Meus aliados Favelados Moradores de rua Condenado Viciados Prefiro sim andar Com gente assim Ali o meu respeito Tem começo, meio e fim Respeito é a resposta Pra quem quer ser respeitado Cê tá adormecido Ladrão Chapéu tolado Então deixa pra lá Pode ir para as igrezias Mexeram com minha mãe Minha mulher E minha filha Abençoado meu senhor Que ilumina minha trilha Minha trilha Assim que é Abençoado meu senhor Que ilumina minha trilha Minha trilha Minha trilha Abençoado meu senhor Que ilumina minha trilha É um inimigo inteligente Nesse mundo é o que mais tem Obrigado meu senhor É com você e mais ninguém Saudade dos meus tios Que se foram pro outro lado Meus parceiros mano Boi, Rafinha e FW Eu lembro quando a gente No palco cantava muito Agora eu tô sozinho aí Mas tamo junto Minha mãe mandou um abraço Pra você e pra Thaís Que seja abençoado Com a família mais feliz Tem problemas Mas sempre tem uma solução Cuidado com a língua Do sofoca de plantão Meu pai sempre dizia Meu filho segue Esquece esse Zé Povinho Tudo ali é carniceiro Me faz um bem melhor Sendo assim ando pra frente Esse mundo tá mudado Totalmente diferente Com gente inteligente Eu prossigo a caminhada Lembrei do meu parceiro Que morreu de madrugada O barraco alagou Levado pela enxurrada Só saudades Era só dificuldade E a luta continua Lá no centro da cidade Inevitavelmente Vamos bater de frente Aqui o nosso time Tá assim humildemente Sentimento verdadeiro Pras guerreiro e pros guerreiros Que mantém a resistência Só o verdadeiro E os versos ficam aqui Mas não vamos desistir Nossa luta continua Mesmo até depois do fim Que Deus me abençoe Essa é a minha história Minha trilha Eu vou seguindo Pro caminho da vitória Chega Chega Minha trilha Minha trilha Abençoado meu senhor Que ilumina Minha trilha Minha trilha Minha trilha Abençoado meu senhor Que ilumina minha trilha Minha trilha Minha trilha Abençoado meu senhor Que ilumina minha trilha Minha trilha Abençoado meu senhor Abençoado meu senhor Que tá aí em casa Primeiramente eu queria agradecer A TV Tarumã E a todos os envolvidos aí Que estão presentes Acho da hora e bacana E que fomenta a cultura hip hop Satisfação e honra imensa De tá podendo aí chegar Com o ano que eu já conheço Emiliano O trabalho já vem já de De Como você fala Já vem de longa data E tive umas Umas respostas Meio né Meio que pra baixo Então eu resolvi Fazer o trampo solo De 2013 até 2019 Nós estamos com o trampo solo aí Intitulado direito de resposta Antes disso Participei do grupo Comunidade Carcerária Lá do Pavilhão 8 Fundei o grupo GDR Grupo Garotos do Rap Depois viemos com a sigla Garras de Rima Fizemos muito show No Singapura E Zona Norte ali Todo mundo Tava dominando ali Geral E aí Ao entrar para Comunidade Carcerária Fiz a Divulgação do Prisioneiro da Grade de Ferro Curitiba Bauru E vários outros lugares Entendeu E aí Por forças maiores Resolvi fazer o trampo solo Intitulado direito de resposta Tô vindo aí Com o segundo álbum Que vai ser intitulado Na Selva Sobrevivendo Participação do meu parceiro Mano Axé Império Izeó E o Biel Que é do Império Izeó também Falando isso aí a todos Que estão presente Nossa parceirinha Que se foi Fabiano foi um cara Que levou Levou muitos grupos Na Zona Norte No Singapura E uma dessas parceiras Que não era nem do Não era nem do império Na época Que é a Tati Ela cantava em outro grupo Infelizmente Ela veio a falecer Que Deus abençoe A nossa parceirinha Lá de cima Lá estamos Estamos com ela Juntão aí Fabiano só agradece mesmo De coração mesmo E estamos caminhando aí Nas coletâneas No Mano Paul E logo menos Novidade aí no Youtube Parcerinha Alana Está somando agora Com o Mano Merenda E estamos vindo com um novo Formato aí Estilha Atitude E é desse jeito É muita história Que se eu parar pra contar É complicado A gente conhece o trabalho De vocês A gente vem acompanhando aí Como eu falei Dei uma paradinha Com o pessoal do Rap E depois a gente Está retomando agora Minha mãe também faleceu Ano passado Em junho E pra mim É uma satisfação Ter vocês aí Como parceiro Mas falando menos E cantando mais Vamos tocar mais O sucesso de vocês Essa está no Youtube É só chegar lá Está um link lá Chega com nós Meu parceiro DJ Eric O povo mais te acha O mundo é pequeno Se sobra seu altar Te vejo como uma criança De dois anos de idade Pra mim você não passa de um moleque E parceiro Satisfação total Louco terrorista Só um marginal Se a favela entra na guerra Então não fode dela Não fica aí moscando Se escondendo atrás da tela Falando que é monstrão Dizendo que vai pegar Que corre pelo certo Que vai pra qualquer lugar Computador não fala Só letra as palavras Pra quem tá na arquibancada E faz de gente burra Até mesmo conspirar Buxicho, fofoca Só blá 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 Pelas guias da internet Você é marionete Falando que é o homem Ha! Que eu sou moleque Menino de dois anos aí Eu posso ser Mas que seja inteligente Não gente como você Que só letra e só faz bosta Cadê as provas? Cadê os seus conselhos Que dizem que você tem Que é do bem E que faz por merecer Aí atrasalado Meu calibre é o desprezo Pra um verme Eu me esquecer Você conspirou Inflamou Me humilhou Safado Veste um açaí Vai pra praia de maiô E pense bem Antes de você falar E pense bem Antes de você teclar Porque na bola do zóio Você pode se mijar E aí já era Comida pros cachorros Sobremesa Pras cadela Assim que é Ando pra frente Não de ré Por isso vou a pé E pra qualquer lugar Não me interessa onde cê mora Mas eu sei onde cê tá Não sai de lá Resumindo os buchiche Na internet Fofocar Vem com nós no refrão Vacilão Sai do site Vacilão Aqui é a resposta Pro sofoca de plantão Diz Vacilão Sai do site Vacilão Aqui é a resposta Pro sofoca de plantão Vacilão Sai do site Vacilão Aqui é a resposta Pro sofoca Se ficou no prejuízo Então era só chegar Lapidava as ideias Cada um no seu lugar Mas não Claro que não Você foi longe Quis mais Falou que é o bom Disse Que é capaz Aí vai se ligando Conheço os personagens Já faz mais de miliano Ideia pra trocar Tenho de sobra Vou trilhando meu caminho Diziano dessas cobras Tá aí a prova Se misturou com os fofocas No YouTube Falou bosta Deixando prova Fazendo fuxiquinho E o homem quando é homem Não paga Diz é polvinho Que é seu caso Malandro é seu caso Põe uma jaca na cabeça E curte a onda de palhaço Você tem nome? Pensei que veio do lixão Mas lá só tem guerreiro Que trabalha pelo pão Só sangue bom E de lá não veio não No lixão não tem fofoca E muito menos Vacilão Vem com nós no refrão Vacilão Sai do site Vacilão Aqui é a resposta Pro sofoca de plantão Diz Vacilão Sai do site Vacilão Aqui é a resposta Pro sofoca de plantão Vacilão Sai do site Vacilão Aqui é a resposta Pro sofoca Já tô ligado Pelo resumo da novela Você fez um seriado Língua do povo Tá se inspirando Nas novelas Tá assistindo Muita Globo Aí palhaço Seja um homem Não patife Não seja uma doença Espagada como a gripe Que faz uma pessoa Pela cama transpirar Procure uma igreja Que possa te ajudar Quem sabe assim um dia Você possa melhorar Ou se não desanda Pegue sua E vai pra zona E não reclama Quando o chicote estralar Na rima eu bato forte Agora pode me acessar Fala um montão Tirar a sua conclusão Te dei motivo Agora sim te dei motivo No cenário do meu mundo Não falei seu apelido E não preciso Não tô aqui pra conspirar É só pensar Você acessou meu vídeo Pra poder me defamar Disse um montão Pagou de punk bandidão Falou que é o cão E que vai me encontrar Sem pensar Que no meu vídeo Todo mundo vai olhar E me perguntar Diz E aí parceiro O que foi que aconteceu Acessei Mano Merendo E vi aquele clipe seu Tava da hora Tinha umas mensagens De um babaca Falando um monte de bosta Quem é o Jão? Tá discutindo relação Falou pra uma mina Aí atrás de informação Tem nada a ver Lavar a boca com sabão Foi sem querer Se seu marido fosse irmão Pra você ver É isso mesmo Parceiro é isso mesmo Foi dessa vacilada Desse lixo que eu lembro Fiquei na pura calma Mas por dentro corroendo Minha mulher Minha filha Minha família Tudo vendo Não tem resposta Não vou dar brecha Pra esse bosta Vê se me esquece Eu nunca vi a sua foto Em figurinha de chiclete Quem é você? Por que não veste um açaí Faz um teste pra TV Ou se não Ocupa o seu tempo Pra poder se maquiar Se ligou Ficou fodido Resumida Resumida Agora pode me acessar Seu vacilão Diz Vem com nós no refrão Vacilão Sai do site vacilão Aqui é a resposta Pro sofoca de plantão Diz Vacilão Sai do site vacilão Aqui é a resposta Pro sofoca de plantão Vacilão Sai do site vacilão Aqui é a resposta Pro sofoca Pior que neste hospital Sai do site vacilão Aqui é a resposta Pro sofoca de plantão Vacilão Sai do site vacilão Aqui é a resposta Pro sofoca de plantão Diz Vacilão Sai do site vacilão, aqui é a resposta pro sufoca Porque ser inteligente é andar com pessoas inteligentes Burrice é persistir no erro Meu parceiro DJ Eric, Alanis Cristina, Mano Merenda, Fabiano Show TV Taruma, tamo junto e misturado Vem com nós DJ Eric, meu parceiro é só chegar e representar 5L No sufoca de plantão 5L Merenda, a gente, o público que tá em casa nos acompanhando Deixa seu telefone pra contato de show Você que tá nos assistindo aí, contato de show deles Dois telefones tem, é, 96121 5936 E o telefone residencial 39030118 Logo menos eu vou pegar aí o da Alanis aí pra tá fomentando também E tá compartilhando com a geral e tá chegando em nós aí, firmeza? Quero agradecer sua presença, agradecer a presença de vocês Dizer pra vocês que a TV Taruma, a Rádio Pimentas FM Tá de portas abertas aí, tá bom? Da hora, Fabiano A gente agradece você que tá nos assistindo aí em casa Você que tá no trabalho, você que tá na sua empresa Nos assistindo O programa Fabiano Show vai fazer um intervalo comercial E a gente volta daqui a pouquinho com muito mais Estamos de volta aqui direto dos instintos complexos Aqui em Guarulhos O programa Fabiano Show Fazer a saideira com o Mano Merenda Agradecer a vocês E a gente volta depois com mais atrações pra vocês Mas antes disso, saideira do Mano Merenda Fabiano, tamo junto meu parceiro Vem com nós O infeliz que dita a maldição da terra É o próprio homem que promove a guerra Guerra, 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 guerra SOS, o coração bate a milhão Um dom tá dominado, não existe solução Vem pra crescente só, tá tudo complicado E o povo lá de cima tá ficando milionário Vejo ferro, escarro, esbanco de couro só blindado Num congestionamento, o senhor já tinha acionado Comunicado, prepara ele pra subir E ali mais um ladrão com destino pro Havaí Muito louco, e aquele que matou hoje tá morto Crianças vão crescendo, assassinando até os 18 Na TV, tá todo mundo impressionado Empresário que matou, deu pinote procurado Reportagem, é o ibope que eles querem Vacilão ser escoltado, com destino a tremembé E qual que é? Vejo flagrante até umas horas Mãe que chora pela filha espancada na escola Fusão, multidão, vários carros foi queimado Prefeito recuou pelo polvão desmascarado Tiroteio, bombas, ambulante baleado Policial do choque, como sempre preparado Pra agredir, rir, inocente vai subir O nego comandado, safado pra aplaudir Faz-me rir, a multidão se apavora Doença de São Paulo matando, mas que o ebola Antes que o azul do céu se infame E a dor nos oceanos se derrame Deus é pai, o amor não faz a guerra Peço paz, irmãos, aqui na terra Pensamento distante, barulho de tiro Falam de armas aqui por ódio e vários inimigos Pra quem já partiu, silêncio no ar Pelo poder da ciência e outras formas de matar O bar de mente, mas a saudade está na mente Parceiro que se foi, morreu injustamente Selva de pedra e o agressor já não sossega Coisas da vida, vamos vivendo as feridas É só ingratidão, sei não, quem sabe um dia Respeito nas palavras, respeito pela família E o conto do poeta que canta sua poesia E faz com muito amor, saúde e sabedoria Firmeza, meu parceiro Cazuza, dinastia Foi sem palavra, sempre seguindo a caminhada Correndo pelo certo na luta e muita calma Que pare a guerra, que pare a guerra nas favelas Morro, becos, periferias e vielas E o grito é da geral, justiça e paz na terra E paz na terra, e paz na terra E vem com mais! A Deus eu peço a paz e muito amor no coração Antes que o azul do céu se infame E a dor nos oceanos se derrame Deus é pai, o amor não faz a guerra Peço paz e muito amor no coração 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 E a dor nos oceanos se derrame Deus é pai, o amor não faz a guerra Peço paz, irmãos, aqui na terra Nossa paz foi brincadeira, feito pedra na vidraça Foi a linha na fogueira que queimou, virou fumaça Nossa paz perdeu terreno e ficou pelo caminho Despertou seu veneno e pelo ar, e pelo ar, e pelo ar, e pelo ar foi consumido Você que é família, vem com nós, Alanis, vem junto Não deixe que o azul do céu se inflame E o sangue de inocentes se derrame Deus é Pai, o amor não faz a guerra Peço paz, irmãos, aqui na terra Firmeza total, TV Tarumã Se quer, Didier Obrigado, quero agradecer a vocês Prazer, Deus abençoe vocês A gente vai para o rápido intervalo e voltamos daqui a pouco O programa já está de volta, aqui direto dos estúdios Na TV Tarumã, em Guarulhos E agora o programa Fabiano Show vai trazer mais uma atração pra você Que está em casa nos assistindo Foi um prazer imenso ter você e ter a sua companhia A partir das 10 horas da manhã A gente agradece o carinho da sua audiência E a gente vai trazer agora pra vocês um grupo de pagode A rapaziada que vai mandar vir aí, vai falar um pouquinho do seu trabalho Como que está a galera Com vocês no palco do programa Fabiano Show Divina Arte Bom dia, bom dia Fabiano Bom dia Bom dia a todos os telespectadores aí da TV Tarumã É uma honra estar aqui com vocês, Fabiano Show É um prazer receber vocês aqui A gente hoje vai ter aí uma programação diferente, né Porque os vocalistas não podem comparecer Mas a gente gostaria que vocês O DJ vai tocar um fundinho aí do trabalho de vocês Se vocês falassem um pouquinho do trabalho de vocês, como que é O grupo Divina Arte é um grupo que se iniciou em 2000, na verdade Agora com essa nova formação há 4 anos Nós somos lá da pedreira da Zona Sul E tocamos por diversas casas aí da Zona Sul, do centro de São Paulo E estamos aí na luta O nosso trabalho agora aí é no YouTube Essa música que está rolando agora que é a rotina de casal Estamos aí na luta É difícil, mas vamos chegar lá É, a gente sabe que tudo é na luta, né Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho do videoclipe de vocês Que eu gostei muito do videoclipe Eu até comentei com você e com o Jefferson Que assim, até artistas profissionais, né Têm dificuldade de fazer um trabalho bem bacana E vocês tiveram esse privilégio Eu gostei muito do videoclipe Eu gostaria até de que vocês passassem aí o link, né Do YouTube onde está, para a pessoa que está em casa, que está acompanhando Acabou, cadê a nossa velha amizade Acabou, acabou Me diz o que fazer para ter de volta o seu amor Passa um pouquinho do videoclipe de vocês Vamos lá Legal, então Fabiano Esse videoclipe foi feito com muito suor, né Do nosso trabalho Porque assim, todos os integrantes do grupo Divina Arte Todos trabalham Ninguém vive da música Então todos têm o seu trabalho independente E os cachês que a gente pegava Que nós pegamos, né Então nós procuramos investir Em trabalhos, em músicas, no videoclipe, entendeu E em aparelhagem também Que nós também prezamos muito por qualidade de som Então esse videoclipe foi feito com muito suor, né Com suor do nosso trabalho Do nosso trabalho no grupo, né E conforme a gente íamos tocando A gente ajuntava um pouco E quando chegamos no montante, né No Capital Legal A gente falou, vamos partir para o videoclipe E lembrando que assim, Defu A música é do Wagner Silva, né É um compositor também da região lá Que é bastante conhecido Um abração, Wagner E a gente teve toda uma preocupação De alocar um espaço bacana Que foi até perto da Barra Funda lá, né É, foi lá na Barra Funda E quem produziu todo o vídeo, na verdade Foi o Luciano Tec O rapaz O Luciano Tec Muito do bem, assim Que hoje tá estourando aí Tava até num evento aí Do Cruzeiro do Safadão E por lá passaram Vitaly Um monte de gente famosa lá E assim, a gente se preocupou Em fazer um trabalho com bastante qualidade Demorou pra sair Porque a gente teve que Juntar todo esse dinheiro Tocar na noite Até a gente conseguir Porque a gente A gente usa só o dinheiro do grupo mesmo Tudo que a gente ganha na noite Tocando nas casas A gente investe no grupo mesmo Mas como que as pessoas Que estão em casa Acessam a internet Pra estar acompanhando O trabalho de vocês? Certo Então eu vou passar aqui Alguns links, certo? No Youtube vai estar como Grupo Divina Arte Oficial No Instagram Tá como Divina Arte Oficial A página do grupo No Facebook é Divina Arte Oficial também E o Facebook do grupo É Grupo Divina Arte Oficial Isso aí Ah, e outra coisa Olha Juro não entendo O que aconteceu com a gente Não dá pra explicar Esse é um trabalho de vocês Que a gente tá apresentando Mas antes de falar Antes de falar desse trabalho Desse sucesso Que vocês estão tocando Vocês gravaram Queria que vocês contassem Um pouquinho De onde surgiu O grupo Divina Arte Quanto tempo vocês estão No pagode Que para as pessoas Que estão nos assistindo Em casa Acompanhar e falar Conhecer um pouco Do trabalho de vocês Então O grupo Divina Arte Como Alan já disse Surgiu nos anos 2000 E como todo grupo De pagode Ou a maioria Dos grupos de pagode Cada integrante Vem de outro grupo Entendeu Então O Alan tocava No grupo Lá no MDG Mistura de geração Os moleques Abraços Abraços Aí o O Edder também O Edder Cueca Tocava com o Alan Eu tocava no grupo Preta em Samba E O grupo Divina Arte Na verdade Surgiu Desses grupos Entendeu Então Os anos Junção de todos Exatamente E assim A gente Esse período A gente Na verdade Começamos tocando Brincando Na garagem de casa mesmo Em festas Quermestas Que nem O rapaz também comentou lá Aí chegou um certo momento Que foi virando Uma coisa mais séria A gente começou a tocar Em casas mais Vadaladas da época Como Cenários Tom Tom Clube Terra Brasil Na Zona Norte E Tudo que assim Estoura Também Chegou um certo momento Que a gente Deu aquela fraquejada E acabou o grupo E agora Quatro anos atrás A gente decidiu Voltar o grupo Aí voltamos Com o Gás Total Graças a Deus Já tinha um nome Já tinha um trabalho Com qualidade lá atrás E a gente já chegou Voltando Tocando Tipo no Carioca Clube de Interlagos No Cabar No Caribe Que é uma casa Também muito boa Lá É no Cristal Que agora É o Barbeque É uma casa muito boa E lembrando Que a gente Somos em oito Somos em oito Oito integrantes Integrantes Vou falar o nome De cada um aqui Fernando Bombom Que é o vocalista O Guinho Também Que é um outro vocalista Tiago Duarte Que é o Tiago Duarte Tem o Robs Que é a percussionista O Valk É do Cavaco Tem o Daniel Também Que Harmonia Que é a harmonia também O Defu Contrabaixo Jefferson Oliveira Contrabaixo O Éder Que é pandeiro Eu que sou Percussão geral E é isso aí Esse é o grupo Divina Arte Só foi um pouquinho Da história aí Fabiano Do Divina Arte Ah vou pegar aqui A colinha agora Calma aí Colinha A colinha do contato O contato pra show É o 11 9856 207 44 É isso aí E só lembrando Que hoje Ah e tem outra coisa também Rapidinho Merchan rapidinho É E hoje lembrando Que o grupo Divina Arte Vai se apresentar Lá em Lá em Moema Lá no Pocket Park Moema Na avenida Cotovias 382 A partir das 18 horas 18 horas A partir das 18 horas Grupo Divina Arte Pocket Bar Hoje o pagode do Divina Pega fogo lá Rapaz O negócio é Então é isso aí galera Foi um pouquinho Da história aí Espero que vocês Tenham curtido E gostado E logo 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 E logo mais A gente vai estar na região Se apresentando por aqui Fé em Deus Logo logo Estaremos aqui na região E logo logo Está saindo mais dois Trabalhos aí Quentinho Já está pronto Já está pronto É isso aí Eu quero agradecer A presença de vocês E dizer para vocês Que a TV Tarumã A Rádio Tarumã Vai estar de portas abertas Para vocês Sempre Para todos os grupos Que aqui estão passando A gente não tem privilégios Nenhum de artista A gente acha que Todos os artistas São Têm a necessidade Da divulgação E a gente tem O maior prazer De estar contribuindo Com esse trabalho De vocês Mas para a gente encerrar Queria que vocês falasse Para o pessoal Se vocês têm empresários Que ajudam Produtores Que produzem o trabalho De vocês Porque eu acho Que o artista Se ele não tem um empresário Ele não tem um produtor Um divulgador Ele tem grande dificuldade De se inserir No dedo do mercado Queria que vocês falassem Um pouquinho Disso daí Para a gente encerrar É realmente É Música amador Que ele começa Lá do início Lá da quebrada Lá da periferia É muito difícil Você conseguir Ter um empresário De imediato Você ter É uma pessoa Que vai Que vai te confiar No seu trabalho E a gente não tem Como ele disse mesmo É É tudo com muito suor É tudo tocando mesmo E recadando fundos Para a gente conseguir Fazer camiseta Tipo Locar um Havan Para levar a gente Num lugar Para tocar E a gente não tem Mas assim Deixo bem claro Que é muito difícil E eu Aqui em nome do Grupo Divina Arte Eu só tenho a agradecer Pela oportunidade Que você está dando Para a gente É muito difícil Isso acontecer E Deus abençoa a gente De ter ido naquela reunião E hoje estar aqui com você E a gente só é muito grato A tudo que está acontecendo Eu Eu quero dizer para vocês Que a gente está de partes abertas Lembrando também pessoal Que o Grupo Divina Arte Dia 26 de março Está com a gente Lá no Casa Brilho da Lua Lá no Lá na Sércio Garcia Com o MC Chapô A galera Vai ser um grande show Que a gente vai estar fazendo Beneficiente Para justamente Enrecadar fundos Para esses artistas Que estão no anonimato E precisam ser reconhecidos Então Você que mora Na Zona Leste Zona Sul Itaquera Cidade de Tiradentes Dia 26 de maio Programa Fabiano Show Ao vivo lá Na Casa Brilho da Lua Com muitas atrações Os grandes artistas Vão estar passando por lá E a gente está fechando A parceria com o Sampacril Também Com o pessoal do Sampacril Quero agradecer Ao empresário do Sampacril Também Quero agradecer também A Priscila Alcântara Que foi Ex-apresentadora Do Band de Companhia Que provavelmente Vai estar conosco Lá também Fazendo essa grande festa E agradecer A todos que estão em casa Nos assistindo Muito obrigado Pelo carinho Na sua audiência A gente vai se Encerrar o programa Por aqui E na próxima semana Se Deus quiser A gente vai completar Com a galera toda Do grupo A gente fica por aí A gente volta No próximo sábado Programa Fabiano Show Beleza? Tchau Galera É nóis Obrigado É nóis Eu estou grilado Tenho que desabafar Olha Olha